Marinha da Índia busca 80 desaparecidos no mar após ciclone, veja vídeo da destruição no país. O ciclone Talcta é a tempestade mais intensa a se abater sobre a costa oeste indiana em duas décadas, em consequência, morreram ao menos 19 pessoas, disseram autoridades. A Marinha da Índia montou uma grande missão de resgate aéreo e marítimo, nesta terça-feira 18, em busca de 81 trabalhadores e tripulantes desaparecidos cuja embarcação afundou em mares agitados após um ciclone poderoso que varreu o litoral oeste do país. Cerca de 180 decans segundo as pessoas a bordo da barcaça foram resgatadas da água durante o naufrágio no litoral de Mumbai, foram iniciados esforços para remover tripulantes retidos em uma segunda barcaça que a tempestade encalhou, disse a Marinha. Há ondas de 6 a 7,6 metros, os ventos estão fortes e a visibilidade é baixa, disse o porta-voz da Marinha, Vivek Madhival. Navios e aeronaves foram mobilizados para a missão de busca e resgate. O ciclone Talctai, a tempestade mais intensa a se abater sobre a costa oeste indiana em duas décadas, arrancou torres de alta tensão e árvores e causou desabamentos de casas que mataram ao menos 19 pessoas, disseram autoridades. A tempestade chegou ao solo no estado de Gujarati, aumentando a pressão no momento em que a Índia enfrenta um pico surpreendente de casos e mortes de coronavírus, além de uma escassez de leitos e oxigênio nos hospitais.